Tudo bem? Aqui é a doutora Vânia, doutora Vânia Martins, eu sou ginecologista em Londres. Hoje eu vou responder a pergunta da minha colega. Doutora Vânia, mioma tem cura? É uma pergunta difícil de responder, mas eu vou tentar o melhor que eu posso. Veja bem, do momento que você tem mioma, ele não desaparece por ele mesmo. Claro que já chegaram pessoas aqui que já disseram que tinham mioma e depois desapareceu. Falando assim, medicamente falando. Se você tem um mioma, normalmente você não tem um só, normalmente você vai ter um, vai ter dois, vai ter três. Eles ficam vindo vários. Você pode ter mioma nessa parte do músculo, pode ter mioma aqui fora e pode ter mioma aqui dentro. Esse aqui que é o problemático, que atrapalha a questão da gravidez. Bom, a questão é como que nós podemos curar mioma? Bom, a principal porta é cirurgia, mas nem todo mundo precisa de cirurgia. Isso depende da localização do mioma, depende do tamanho do mioma. Várias pacientes engravidam com mioma, outras não conseguem, outras engravidam e perdem, tá? Então, pra te dizer isso, eu diria, a resposta seria, cada caso é individualizado. Você tem que checar, você geralmente faz um ultrassom 2D e 3D, você mapeia os miomas. O que é mapear? Você vai ver aonde que está. Um, se tem um aqui, se tem outro aqui, se tem outro aqui dentro, etc. E você vai sentar com essa mulher, com esse casal e vai explicar se dá pra ela engravidar agora ou se ela tem que tratar primeiro pra poder engravidar. Vamos supor que essa mulher precisa se tratar pra poder engravidar. Aí vem a questão, vamos supor que ela foi submetida a uma grande cirurgia, tirou 20, 30, 40, 50 miomas, que isso já aconteceu comigo várias vezes. E o que é importante? Depois da cirurgia, você não pode engravidar imediatamente. Você sabe disso, que você vai esperar um tempo, o médico vai te explicar. E é super importante que você tenha um tratamento nesse período que você está esperando pra você fazer sua inseminação artificial ou se você vai tentar naturalmente. Porque os miomas voltam. Esse é o grande problema que nós temos aqui. O paciente fez a cirurgia, ou fez um tratamento, ou colocou alguma coisa pra poder tratar e não fez mais nada. E daqui a pouco ela volta um ano, dois, três, os miomas estão todos de volta. E aí ela vai ter que se tratar novamente pra poder pegar a gravidez, ok? Claro, já tive pacientes que engravidaram com mioma, mas dependendo da localização, por exemplo, se é um mioma aqui dentro e você está grávida, é uma gravidez de ato risco. Porque o mioma pode crescer junto com o embrião, você pode ter sangramento, pode ter dor, etc. Claro, se você já está grávida, nós vamos te ajudar. Mas se ainda não está, então se checa primeiro, tá? Não vai, ah, encontrou uma pessoa, já vai logo, sabe, tentando. Não faz o ultrassom, procura uma pessoa, um profissional qualificado, se checa, vê se está tudo bem. E pergunta o que pode ser feito. Dá pra você tentar agora? Tem que esperar? Tem que tratar primeiro? Então pergunte às pessoas que fazem isso já há bastante tempo, que podem poder te ajudar, tá bom? Então essa é a minha resposta pra vocês. Espero que eu tenha te ajudado. E dá uma visitinha aí no nosso Instagram, no Vânia Healthcare. E eu te vejo aqui em Londres no próximo vídeo. Aqui foi a doutora Vânia Martins, eu sou a ginecologista em Londres. Super beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho